E aí galera, isso aqui é o novo vídeo no canal trazendo para vocês Minecraft galera E vamos continuar aí, vamos continuar aí a construção no survival, uma das maiores construções debaixo da água né, no caso tem meu prédio que eu estou querendo voltar lá para construir mais naquele local ali, que é meu prédio, construir mais casas ali, arrumar aquelas que faltam né Então é decorada, fazer o chão né, que falta, tem que fazer isso, mas eu vou ficar aqui mais um pouco depois eu vou, vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer, depois eu vou para lá Aqui tem bastante coisa para fazer também, quero deixar essa cidade embaixo d'água enorme Bom galera, como sempre eu vou dizendo aí, eu estou com problemas aí de cair energia, perde o vídeo, beleza Então tá foda isso tá, tá foda isso aí, tá complicado demais Que eu caia a energia, eu perco os vídeos né Na verdade eu estou gravando aqui, mas eu estou até com medo, tá chovendo aqui Mas é ruim né, você ficar sem poder gravar né E jogar também né, eu gosto de jogar, isso está com vontade de jogar Porque na verdade eu já jogo outro jogo, mas como tá em conexão para eu fazer live está ruim Não estou conseguindo fazer live pura, está chovendo Aí eu estou com vontade de jogar um pouco de Minecraft, tem bastante coisa para eu fazer aqui ainda Então eu vou vir para cá Bom Vou jogar um pouco aqui né Bom, aqui é para nascer os village né, zumbi Para mim poder transformar eles em aldeão Estão dormindo que está de noite, eu também vou dormindo Estão dormindo aqui do lado deles Olha aí Eu não sei com quantos aldeão se reproduzem né Depois eu vou encher de casa aqui Se eu conseguir achar mais uns dois village zumbi Para mim transformar eu acho que aí eu já aumento isso aqui Eu queria achar pelo menos um pouco né, já tem cinco ali né Cinco ali, três, acho que é assim, três Porque se mistura quatro, cinco é assim Cinco é isso mesmo, cinco aldeão ali Encher de casa aqui, só que eu quero transformar mais alguns para não demorar muito para encher de village né Aqui na frente eu vou fazer uma farm de ferro, eu já estou precisando bastante né Deixa eu ver que eu estou aqui no inventário, vidro Bom, no caso eu não sei se eu Se eu termino aqui mesmo, nessa próxima Depois eu vou ter que secar água, bastante água para ele secar aqui né Deixa eu ver se aqui a fornalha está funcionando Opa, que droga O baú abre não é? Eu vou aproveitar e vou levar o patoque de seda Levar o patoque de seda aqui Beleza, vou levar ela aqui para me pegar os vidros lá Vou deixar esse tridente aqui Não faz muita diferença esse tridente aqui para mim lá agora É que os mobs ficam atacando né Então o tridente é bom para me defender Mas o tridente eu não acho tão forte na minha mão Eu acho mais forte na mão do inimigo do que na minha Então as poções aqui Já vou pegar um pouco de poção Um pouco de poção já Aqui a poção de respiração embaixo d'água é muito boa essa poção Sem ela seria difícil de sobreviver embaixo d'água hein galera Complicado hein, falar para vocês se... Mas com o mob atacando você ainda Não sei porque eu estou com esse arco aqui de fogo né Chamas Se ele... Debaixo d'água não dá para usar né Vou usar essa poção aqui na hora que eu for entrar lá Faz sentido né Não dá para usar a poção O arco de chamas embaixo d'água né galera Faz um pouco de sentido né não Esse leite aqui eu deixo o leite caso eu precise ser envenenado para mim não... Não tem que fazer aquela guerra de novo Toda hora que eu mato aquele vilã... Aquele... Idão de vila de lá Ou menos... Idão de vila de lá Começa uma guerra que eu mato da bandeira né Mas começa a aparecer por... O que que você quer? Um baiacu? Um baiacu né Vamos pegar esse baiacu Tem um aqui Um 10 esmeralda Tem um vila de aqui que gosta de carvão Deixa eu ver corante de lápis azul Semente nascido aqui Eu não lembro o que que é isso aqui Fazer Semente de melancia É melancia até bom Vou montar as melancia aqui Acho que eu até já peguei Bastante semente de melancia mas... O bom disso aqui é por causa dos baldes né Esmeralda Tipo aqui eu peguei ó Os peixes aqui Mas só que é só por causa dos baldes né Porque pra mim... Entendeu? Que eu não preciso ficar fazendo baldes Só tirar um peixe Fazer um aquário grande E colocar eles aí Fazer um aquário aqui no meio Então beleza aqui eu vou pegar os vidros Aqui tem que ficar de olho nos mob que atacam aqui velho Vamos ver se não tem algum zumbi lá Zumbi aqui eu não quero Quero zumbi aldeão Diferente daquela Deixa eu pegar esse vidro aqui e coloquei errado Deixa eu tirar essa semente do meu inventário Deixa eu deixar a semente aqui Eu dei uma separada mais ou menos Não ficou muito bem separada não Porque eu reparei aqui Beleza Vou matar esse zumbi aqui Que ele vai vir aqui Porque eu quero pegar os village Porque não vai conseguir por causa da cerca né Imagina vocês inventam zumbi que pula a cerca Um todo tipo Alguns zumbis conseguem pular a cerca tá ligado? Nem a gente consegue pular a cerca sem Sem algum truque né Sem esse truque aqui no caso Essa placa de pressão aqui Eu esqueci não A placa de pressão Não é placa de pressão É sapão A salpão Bom acho que falei certo o nome Aqui eu vou ter que tomar porção Senão eu vou ter que ficar brilhando Subir e voltando Vou quebrar esses vidros aqui Desculpe Tô pensando em fazer a farm de guardião aqui, mas vai tirar um pouco da vista aqui, só nesse pedaço ali, ó Acho que era uma boa, né galera? Ficou bonita aqui essa vista, só que esses guardiões são muito chatos Esses guardiões são muito chatos Eles se acham o dono do mar, pelo menos os pedaços aqui Mas dessa já perderam, porque o que eu fiz aqui com isso aí ainda tá bravo, sei lá Porque não conseguiram comandar aqui É duro pra mim fazer a coisa aqui, vou ter que morrer algumas vezes Fazer a farm de guardião aqui Eu tô pensando cara, eu vou ver se eu faço aqui Eu vou aqui debaixo, peço que o vidro eles não conseguem tirar Porque os vidros eles é o reflexo, né? Não sei se é assim por isso que não Vamos ver se ficou algum vidro no chão aqui Já ficou E esse mob ele ataca bastante o... O que que é a pomba? Ele ataca bastante os... As coisas, pô Os polvos Esse mob é bem revoltadinho da vida Não é engraçado Eles não atacam outro mob só os polvos Polvo, né? Polvo e baiacu Não, baiacu eu não sei se eles atacam Pra tomar dano, quer ver? Toma igual, eu quero pegar isso daqui Nossa, vou morrer Vai golfinho, me ajuda golfinho Tudo isso eu vou pegar os... Cozinhos do polvo, né? Polvo custou caro Agora vem aqui lá no... Então... Bate-me com aquele... Negócio que está funcionando Tridente, né? Aí eu morro Eu já morri lá no nether O magma O que é o negócio mesmo desse assim? Eu morri pra ele? Não acredito, velho Eu fui lá pra... Pra ajudar Pra ajudar pra pegar o magma Aí eu acabei morrendo, cara É que eu achei que eu tava com a poção de... De lava, ele não ia matar, né? Pra andar na lava, né? Acho que eu nem ia morrer, né? Ô, esse... Bicho... Eles andam na frente da ferramenta Aí quando você dá uma ferramentada, né? Isso é culpa da gente Eles querem matar, né? Sabia? Eu sei... Eu sei de graça esses golfinhos Cara, eu tô sem saber se eu continuo aqui Se eu... Tá bom, né, galera? Desse tamanho aqui tá bem grande, né? Ainda vai ter... Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó Ó Tá bem grande já, né? Nossa... Ah, eu dei esses zumbizinhos aqui, velho Dentro da água não é tão rápido não, mas... Eita porra! Dentro do que eu falei? Melhor também Bom, beleza Aqui Tá bom desse tamanho pra cá Pra lá talvez aumente mais Eita Ah, sai daí! Estou me atrapalhando, gente Meu Deus do céu Você vem aqui pra tomar espada, né? Eita porra! Não sei por que estão me dando com o meu dano Eu não tô descalando a espada neles Aí, ó Morreu aqui Pra que que vem aqui? Eu venho pra ver quem tem a sorte de matar Debaixo d'água, complicado trabalhar Se não fosse essa poção de... Respiração Pelo tanto tempo que eu fico debaixo d'água Eu tava... Ferrado Ainda bem que eu lembrei disso aí Porque eu tava usando o capacete de respiração Comecei aqui com o capacete O capacete ficou muito bom Mas depois... Quebrou o capacete, né? Mas aí eu já tava com a ideia De não ter mais... Usar o capacete mais Porque o capacete já tava quebrando Eu tinha que dar um jeito de... Ah, será que é isso? Eu tô ocupado Depois nós brincamos Depois nós brincamos Vai Vai querer brincar agora Bicho é chato, hein? Não era pra se brincar Pra dormir Tomou espadada Foi embora Tomou espadada Foi embora O que que eu estou fazendo Beleza, agora eu vou fazer em volta aqui Eita Tridente Esses... Esses dois tridente É mais chatinho de se matar, né? É mais fácil de matar ele quando ele tá boiando Engraçado que ele tá com o tridente mesmo Depois que ele tá com o tridente de uma vez É mais difícil de atacar o outro Só se ele... Parece que... Eu percebi que é mais difícil É mais difícil É mais difícil É mais difícil Exigar o ruxo neles Antigamente eu via deles, né? Mas agora eu tô aprendendo a lidar com eles Mas eles estão ferrados Eles estão ferrados Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É assim, né? Vou fazer essa volta inteira aqui Pra mim não ter noção Vamos ver Eu tô do tridente? Cara, mas como tá não? Como tá nascendo esses inimigos? Beleza Olha lá, esses golfinhos Que atrapalha demais, gente Sabe aí, golfinho Como é que vocês são? Olha lá, fica atrapalhando Eles vão se matar sozinho Esses golfinhos se matam sozinho, sabia? Eu veio se matando uma vez sozinho Olha eu entrando na frente da ferramenta Por isso que o acidente de trabalho é culpa minha ainda Por isso que eu ia ficar bravo ainda Por isso que ia bater em mim, hein? É, são agressivos esses golfinhos aí Por isso que eu ia bater em mim Tô a oportunidade mais trabalhando Sou apenas um trabalhador Ah, já que a gente já tá aparecendo ali Pra fazer parte da brincadeira Quer ajudar a construir? Toma um pouco de vidro aí pra você Toma Você quer um pouco de vidro pra me ajudar? Quer morder eu, né? Ô zumbi Eita, mordeu mesmo Isso tá ruim, hein? Nem doeu, nem doeu Ele tenta morder eu dou uma espadada nele Essa espada Eita, essa espada aqui Bom, aqui já vai até aqui só, né galera? Falo aqui Esse pedaço aqui Aí eu vou fazer essa volta toda assim, entendeu? Esse pedaço aqui vai ficar enorme E de grande E de grandinho Fica muito legal Fica muito legal mesmo Muito legal Vai, vai vidro, hein galera? Vai vidro pra caramba Vai ficar tipo a piâmide, né? Olha aí, bicho chato Ô meu Deus, vai ficar toda hora aparecendo vocês aqui, cara Roda aqui Eita, dá um tapa se morrer, bicho é ruim Ele falou que já que eu vou morrer, eu vou dar um tapa antes Já que eu vou, mais pelo menos um tapa Antes eu dou Eita Vai ficar bem cruz, vai ficar bem longe, né? Eita, foi lá do outro lado Eu dei quando vai errado o vidro Vai sair bastante terra daqui Quando eu terminar aqui Quando eu terminar aqui e for destruir aquela Aquela mureta lá Nossa Sai bastante terra Cara, acho que vou fazer só até aqui Vou ir lá fazer mais Mais rápido, né? Posso vir trazendo tudo, né? Nossa, vai ficar grande, hein? Beleza Beleza, aqui Eita Eu não sei pra que isso aqui serve Mas eu tô pegando alga É que eu tô quebrando, eu tô pegando Porque... É que eu preciso pra alguma coisa, né? Vamos pra isso aí Tchau O que é isso? oi Bicho é um fio da mãe, esses golfinhos Pegando raiva dos golfinhos já Pegando na lua, na internet Somos corpos Que só injiciu Toca em grande Quero co��a Pegando no seas Quero co Botas Pegando no esforço Pegando na lua Pegando noepas Eu acho que estou comendo a comida e estou sentindo fome o tempo todo? Como assim? Estou aqui né Golfinho chato velho Sai daí golfinho, vai embora procura alguma coisa que você vai fazer Mãe de Deus, olha aí rapaz Eee, que troca do negócio de tuta dinossauro Não, vai em cima não, tem que subir lá em cima Vem aqui, vem aqui Eee Eee Acabou na poção Tem vez que ela demora para acabar Vamos ver Já acabou Se aparecer as bolinhas ali eu tomo outra Vamos ver Ok Eee 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 Felicidade que ele ficou dando um tapinho que ele ficou rodando ali Ah tá com você agora Peguei Tá brincando pega pega como que será Eee 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 Vamos lá. Vamos gastar esses vidros aqui e depois colocar mais uns vidros lá para... Eita, é duro que eu erro bastante aqui, depois eu tenho que vir quebrando esses vidros. Vamos lá. 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 os vidros não galera vou tirar o webcam aí tá porque se eu vou fechar esse pedaço que falta aqui de vidro o pedaço aqui e depois começa a seca essa água aqui embaixo depois tem que continuar fazendo a ver se tem algum zumbi lá na village né porque se tiver eu já deixa eu ver se tem vidro não tira esse vidro daqui tudo cara não tá mais spawnando mais zumbi village aqui eu vou ter que tirar as tochas dele de novo acho que vou tirar essas tochas daqui tudo esse mob chato aqui, mob chato, esse zime aqui é mais chato que muitos mobs não tem nenhum mob que destrua eles tipo, não tanto, dá um monte que respawn dá vontade de deixar o grandão aí pelo mapa do que quebrar ele eu tinha colocado as tochas aqui de novo porque eu achei que lá só e já ia dar né aproveitar que eu tô aqui perto, eu tenho essas tochas tudo aqui ó é porque aí escurece aí talvez respawn mais rápido aqui né respawn mais é mais mob é aqui tá aqui Eu acho que comete escuro.